Uma das coisas mais interessantes que está acontecendo, e está acontecendo prioritariamente no lugar onde nasceu a guerra às drogas, que é os Estados Unidos. É fantástico o que está acontecendo lá e o reconhecimento que isso está tendo. E alguns estados americanos, inclusive, que estão se safando da desorganização econômica por conta da maconha e da importância que a maconha tem, inclusive começando a aceitar a maconha não só medicinal, porque a aceitação da maconha medicinal foi a porta de entrada para a aceitação da maconha como um todo. Mas agora também como visão recreacional. É como se a alegria, o estado de espírito que a gente tivesse não fizesse parte da saúde. É óbvio que faz, e é isso que torna a maconha um remédio extraordinário para as doenças. para as doenças físicas e para as doenças da alma.